Rádio Fatos, a notícia sempre em primeira mão. Rádio Fatos, as principais notícias do dia em seu rádio. Rádio Fatos Quando os pais dão maus exemplos dentro de casa, a tendência é que os filhos absorvam os maus exemplos que vêm no dia a dia, já que os comportamentos dos seus pais representam os seus principais parâmetros. No Brasil de hoje, vimos péssimos exemplos a partir das instituições governamentais, inclusive no campo moral, com a desonestidade explícita sendo mostrada pela imprensa diariamente. Em decorrência disto, fica instituído que ser desonesto é um modelo para o país e muita gente, inclusive grandes empresas e indústrias, começam a imitar. Eu te convido a acompanhar o raciocínio de Alamar Regis nesse tema tão sério. Alamar. Geraldo, Nira, eu estava aqui pensando comigo mesmo e me perguntando, mas toda semana você tem que fazer um comentário falando em safadezas, em cachorradas e em falta de vergonha na cara? Será que não dá para mudar isso, não? Sinceramente, meus amigos, eu não fico nada confortável em viver comentando sobre safadezas aqui toda semana e nem denunciando nada. Eu adoraria fazer um jornalismo mais informativo, no sentido de passar boas orientações, boas dicas e trazendo novidades de coisas interessantes que surgem. Inclusive, eu sou um dos críticos da mania que tem o jornalismo de gostar tanto de desgraça, porque todo dia a gente só vê notícia ruim na imprensa de um modo geral. Desastre aqui, assassinato ali, sequestro, terremoto, roubos, estupros, acidentes, falcatruas, corrupção e casos de polícia diversos. É lamentável, mas, infelizmente, se a imprensa não abrir a boca para falar de certas coisas, as pessoas não vão ficar sabendo das malandragens que acontecem. Os malandros vão deitar e rolar e continuarão fazendo das suas. É exatamente por isto que tem gente na política brasileira doidinha para calar a imprensa para que a safadeza não seja divulgada. Malandragem pura! Mas vamos lá. Conforme todo mundo sabe, quando os que estão em cima dão maus exemplos, a tendência é que não se pode esperar boas ações por parte dos que estão embaixo. Se os pais têm conduta moral comprometida dentro de casa, como vão querer que os seus filhos se comportem bem? Imagine um pai alcoólatra querendo bater em um filho que manifesta a vontade de beber. Ou um tabagista que briga com o filho que quer fumar. No Brasil, a pouca vergonha tem se espalhado por todos os lados. Obviamente, por conta dos péssimos exemplos que vêm de cima com as inúmeras amostras de desonestidade por conta dos próprios governantes. Inúmeros são os exemplos, mas vamos falar de alguns. Está havendo uma onda de emissão de boletos bancários para as casas das pessoas? Que é uma festa, uma extorsão total. Chegam boletos que você não tem a menor ideia do que se tratam, boletos de infrações de trânsito que você não cometeu, boletos cobrando produtos que você não comprou, boletos de empresas que você nunca ouviu falar, boletos cobrando taxas que você nem sabe o que é. Muitos têm a cara de pau de lhe ameaçar de protesto se você não pagar. Enfim, é a sem-vergonhice da extorsão agindo de cabo a rabo no país. Sabem por que esse tipo de coisa acontece? Porque ainda existe muita gente que, em nome da honestidade, costuma dizer Deus me livre de ficar devendo. Eu tenho que honrar o meu nome. E não vou permitir de forma nenhuma ver o meu nome sujo. As pessoas mais velhas adoram dizer isto. E por conta dessa desonestidade, saem pagando tudo o que é cobrado em suas casas. Sem se darem ao trabalho de checar a origem, principalmente quando é alguém que tem folga financeira. Isto não é ser honesto, é ser bista. E é exatamente em cima disto que os malandros se aproveitam. Tem muito safado que descobre a placa do seu carro, manda boleto cobrando multa como se fosse do Detran. Você paga porque não está afim de ter problema, achando que a multa é válida, no entanto, não tem nada a ver com o Detran. Você está alimentando vagabundos. Até empresa de telefonia pratica a malandragem de cobrar em contas de telefones, ligações que você não fez, internet que você não usou e serviços que você não contratou. E você, como bonzinho, se cala e paga. Outra grande safadeza que entrou em moda agora consiste nos bandidos interceptarem a sua conta de luz com a conivência de carteiros e imprimir uma outra mudando apenas o código de barras de forma que chega igualzinha a uma conta normal em sua casa. Aí você paga. Só vai perceber o problema depois quando a companhia chega para cortar a sua energia porque a conta não foi paga. Você toma um susto e não entende nada, afinal você pagou. Acontece que os safados, ao mudarem o código de barras, trocam o banco, a agência e o número da conta para a conta deles. Qualquer descuido pode ser fatal. Fique de olho. Procure analisar bem as contas que lhe chegam, compare os papéis das contas de hoje com a de mesas passadas e confira tudo direitinho. Só é enganado o povo que é mal informado. O Jornal Radiofatos desta sexta-feira termina aqui. Obrigada a todos pela audiência massiva e até segunda-feira. Pois é, esperamos por você e mais um encontro marcado com a informação na segunda-feira. Um excelente final de semana a todos e até mais. Você ouviu o Radiofatos com as principais notícias do dia. O Radiofatos volta na segunda-feira nesse mesmo horário. Obrigado pela sua audiência e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho